Sim, jamais tolerarei, não serei silenciada O meu problema é com o cristão fundamentalista, o meu problema é com os privatizadores da fé O meu problema é com essa galera que fica junto Ô fila da Helena Tanuri, se converte verdadeiramente Ou ela para com isso ou ela vai descer Clara Tanuri diz que muitos a julgam enquanto poderiam estar pregando o amor A mesma afirma que o seu problema é com o cristão fundamentalista E diz que não será silenciada Gente, eu estava no podcast dos desviados do meu amigo Betuel E no final do podcast ele me deu uma bíblia e rolou isso Isso irritou bastante algumas pessoas conservadoras, muito religiosas E comecei a sofrer um hate na internet, né? Doas que se dizem cristãs E assim, gente, longe de mim querer ensinar vocês como ser cristãos Mas... Gente, para de gastar tanto tempo desejando maldição na vida dos outros Até onde eu sei, o cristianismo é sobre a fé em Jesus Cristo Jesus não perderia tempo odiando Pelo contrário, ele ia amar Eles perdem tempo demais julgando os outros Ao invés de buscar melhorar a própria vida, sabe? Olhar para o outro Se colocar no lugar do outro Escutar Conhecer o mundo As histórias, as pessoas E não ficar ali preso numa bolha Atacando todo mundo que está fora dela Aí, enfim, amigas Esse é um desabafo Para vocês que me acompanham Que gostam de mim no meu trabalho Me ajudem a barulhar Porque assim, jamais tolerarei Não serei silenciada Eu amo Deus Eu tenho muita fé em Deus O meu problema é com o cristão fundamentalista O meu problema é com os privatizadores da fé O meu problema é com essa galera que fica julgando os outros Que acham que só o jeito deles De ter fé é o certo Algumas pessoas comentaram Não dá pra entender Ela está ferida por quê? Teve o privilégio de nascer num lá cristão Ver tantos milagres e maravilhas de perto naquela igreja Ela é tola, como diz a Bíblia Ingrata A mãe e o pai é que sofrem A Clara é desrespeitosa com o sagrado Que tristeza Porém, ela foi muito cobrada A agradar a igreja e se rebelou Quando a criança é estimulada a amar e respeitar a Deus Ela pode até sair do caminho Mas o respeito continua Que Deus continue abençoando esta família Não foi só rabiscar a Bíblia Mas todo o podcast eles ficaram ridicularizando a fé cristã Creio que seja apostasia Porém, não devemos julgar E sim orar pela misericórdia de Deus na vida dela Não entendo por que as pessoas só falam da mãe da Clara Pastora Helena Tanuri A Clara tem pai também Aliás, um homem de Deus E a Clara não é filha única Ela tem mais três irmãos Que, pelo que sei, são firmes com o Senhor Ela fez uma publicação nas redes sociais Lamentando o que aconteceu E ela, claro, atribui isso aos evangélicos Esse foi o grande prejuízo que teve a Clara Tanuri Se você não tem criticado a Clara Tanuri Mas também muitas pessoas têm criticado Até mesmo a mãe dela A pastora Helena Muita gente questiona a criação da Clara Como que a Helena foi capaz de permitir Que a Clara Tanuri crescesse E se transformasse em uma pessoa Que parece muito amargurada Muito chateada com a religião Talvez até revoltada com a igreja Algumas pessoas acham que isso É uma revolta da Clara Contra a própria mãe E ela externaliza isso Utilizando a igreja para punir a mãe Utilizando, por exemplo, essas críticas que ela faz A religião, a Bíblia, etc Para punir a mãe Mas será mesmo que é culpa da Helena Tanuri Que isso aconteceu? Ou que isso está acontecendo? Eu tenho minhas dúvidas Talvez fosse muito mais fácil Eu chegar aqui E fazer diversas críticas à criação Uma vez que eu poderia Utilizar de diversos textos bíblicos Para falar da responsabilidade dos pais Na criação dos filhos Mas é preciso que se haja Uma leitura talvez Com muito mais frieza Do que acontece ali E talvez com muito mais detalhes De quem de fato é a Clara Tanuri Ou também de quem de fato é a própria Helena Tanuri Nós não teremos jamais elementos suficientes A menos que a gente conviva Com elas há anos Para entender o que está por trás disso Ela quer punir a mãe de alguma forma Por algo que aconteceu na sua infância Na sua adolescência Ou se de fato é só ela querendo chamar atenção Para ser uma artista conhecida E não conseguiu ser uma artista popular E acabou utilizando disso para aparecer na mídia Quem sabe A Helena Tanuri é uma mulher de Deus Mas a sua filha vem aí manchando Certo? O seu legado Vem manchando o cristianismo E Deus não vai ficar só observando não Deus vai agir a respeito desse assunto Ou a filha da Helena Tanuri Se converte verdadeiramente Ou ela para com isso Ou ela vai descer a sepultura Essa é a realidade Porque com Deus Não se brinca Helena Tanuri Mãe de Clara Tanuri Em sua rede social Postou a seguinte frase A tempestade vem Para nos tornar o dia ensolarado de alguém Crente Filho de crente Não nasce crente Eu posso ter nascido no evangelho Eu não nasci, né? Mas vamos supor A Clara pode ter nascido no evangelho Ter tido acesso à igreja Às oportunidades E à palavra Desde que tenha a idade Ela pode ter sido consagrada ao Senhor Mas ela precisa de uma experiência De novo nascimento Ela precisa de uma experiência dela Então a Clara entrou na universidade Começou a fazer escolhas Completamente diferentes Daquelas que eu e o pai dela Ensinamos a ela Isso provocou uma ruptura Ela não quis viver mais com a gente Debaixo da mesma casa Porque se vivemos dentro da mesma casa Tem regras a ser seguidas E chegou num momento ali Que ela já tinha mais de 24 anos Ela já tinha mais de 24 anos Ela falou assim Não, eu quero morar sozinha Eu quero morar com os meus amigos Eu quero ter uma experiência fora de casa Para a gente foi muito difícil Ver a Clara saindo de casa Não porque ia construir a própria família Mas porque queria viver as experiências E as escolhas dela Foi dolorido 不是 baciあと A gente foi no final da minha família Mas com a gente foi muito difícil Le vindos Eu acho uma espér horrifying